Música Nesta terça-feira, o Governo do Estado iniciou os Diálogos da Copa. Uma série de debates, audiências e consultas em torno da realização do evento esportivo na capital gaúcha. Através do gabinete digital, a atividade reuniu participantes presenciais e virtuais, com opiniões diversas. O tema é polêmico e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul optou pelo diálogo. Temos consciência de que há um conjunto de temas relacionados à realização do diálogo aqui no Brasil, que deve, sim, ser objeto de discussão entre o governo e a sociedade, em geral, e a sociedade, em especial, a sociedade civil organizada, que questiona uma série de temas relacionados à Copa do governo. Nosso entendimento é que nós devemos proporcionar as condições para que esses símbolos ocorram. que isso vai gerar movimento financeiro para os taxistas, para os restaurantes, para os hotéis, vai gerar empregos, vai gerar mobilização dos serviços, vai atrair para cá 200 mil turistas e vão deixar aqui impostos que nós podemos recolher de 80 milhões de reais. Não é de hoje que a gente vem fazendo esse debate, né? Foi em 2007 que o Brasil foi escolhido para ser país sede da Copa do Mundo e naquele ano, assim como diversas outras pessoas, eu também comemorei. Porque também gosto de futebol, sou gremista e sempre fui ao estádio. Certamente o que os pais tocam é a elitização do futebol, né? Que são os ingressos, essa desdemocratização do lazer, né? Nossa luta é sobre a democratização do lazer pelo futebol do povo.